Sim em francês. Quinze maneiras de falar isso. Você vai ver aqui como você pode responder sim de várias maneiras diferentes para você ter um francês mais fluido, parecer mais fluente quando você falar francês e obviamente para que você entenda quando os franceses falarem essas tantas outras maneiras de dizer sim em francês. C'est parti? Oui, allons-y! Olá, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que sou nativo francês pode te dar sobre a língua e culturas francesas desse maravilhoso país, a França. E você está no canal Afrancesados para aprender o que é, Roberta? O francês da vida real. Da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá. A gente vai te dar quinze maneiras, talvez um pouco mais. Vamos ver, vai ter algumas variações de vez em quando. Não vamos dar o spoiler. Vamos agora então com a primeira forma de falar sim em francês. Você vai responder a essa pergunta, Roberta. Tu viens avec nous? Você vem com a gente? Tu viens avec nous? Tu viens avec nous? E aí você quer responder sim? Você vai dizer o quê? Oui. Oui é a forma neutra, normal, mais comum de falar sim. Literalmente, oui. Oui. Mas você vai ouvir bastante também. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bem rapidinho assim. É muito francês isso. E só para você saber aqui, a gente vai dar vários exemplos de perguntas e respostas para você entender melhor como usar cada um desses sims do francês. Então, tu viens avec nous? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Isso é uma mania bem francesa de repetir. Oui, oui, oui. Vamos lá com a segunda forma de falar sim em francês. Ça te dit d'aller courir? Ça te dit d'aller courir? Vamos imaginar que você quer correr. Então, essa pergunta significa... Ça te dit... Significa você topa... Você topa ir correr? Você topa correr, que a gente vai correr juntos? Ça te dit d'aller courir? E você pode responder... Oui. 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 Oui significa exatamente... Oui. É a mesma coisa, só que... Oui, você vai viver muito em situações informais. Então, preste atenção se você está na dúvida, se aquela pessoa está te dando intimidade o suficiente para você ser informal com ela ou não. Se você está na dúvida, usa o Oui. Não usa o É, porque é até mais entre amigos, super informal. Super informal. E você vai ouvir muito isso nos filmes e nos seriados franceses. E de vez em quando, você pode ouvir esse Oui aspirado, falando assim... Tipo, eu tô com asma. Ça te dit, d'aller courir? Oui, oui. Hashtag francês com asma. Isso é o francês da vida real. É, o Emílio tem mania de fazer esse Oui. E agora vai ter algumas variações de se... Oui, você pode ouvir... Oui, oui. Oui, oui. Com o P no final. Oui, oui. Ou também... Oui, oui. Com o M no início. Ou também esse... Oui. Aspiré. Aspiré. Oui, oui. Uma outra maneira aqui que eu acho que a gente não colocou é tipo assim, aquele sim que é bem óbvio. Bah, oui. Bah, oui. Eles falam isso também. Como seria bah? Bah, B-A-H. Bah, eu acho. Mas a gente não escreve isso, tá? A gente fala bah, ué. Tipo assim, sim, claro, né? Bah, ué. Então esse bah, aqui na frente, ele vai adicionar meio que essa obviedade de que a resposta é sim. Mais uma vez, não é pra escrever isso. É só na fala. Ok? Então, tudo isso só na fala. Só na fala. Vamos agora com terceira maneira de falar sim em francês. On se fait un restaurant ce soir? On se fait un restaurant ce soir? Isso significa... E aí, vamos para o restaurante essa noite? On se fait significa... Vamos fazer... Vamos juntos ao restaurante, un resto esta noite. Tá? Então, un resto ou un restaurant. Exactement. C'est un mot coupé. On utiliza beaucoup les mots coupés, un restaurant, un resto. E você vai responder, ok? Carrément. 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 Dá pra ver que estou animado pra ir ao restaurante. On se fait un resto ce soir? Carrément. Então, carrément significa, claro que sim. Evidentemente que sim. Mas presta atenção que carrément também é extremamente informal, certo? E significa, inclusive, se a gente for traduzir essa palavra, significa quadradamente. Quadradamente. Literalmente seria isso. Quadradamente. Mas é muito informal. E você vai ouvir também isso muito. Muito comum. Os franceses falam muito vida real isso. Carrément. Carrément. Outra maneira. C'est bien lui, le gérant du magasin? C'est bien lui, le gérant du magasin? É ele mesmo o gérante da loja? Então você está querendo confirmar uma informação. É ele mesmo o gérante da loja? C'est bien lui? Você pode responder, oui. Acho claro. Você pode também responder, tout a fait. Tout a fait. Tout a fait. Tout a fait. Vem pra confirmar que o que a pessoa sugere é verdade. Então ele quer saber se é ele mesmo o gérante. Então eu vou confirmar. Sim. É realmente ele. Presta atenção. O tout a fait é muito usado na vida real. Mas muito usado na vida real. Mas a academia francesa considera isso um vício de linguagem. A academia francesa a gente sabe que é bem tradicional. Então tem muita coisa que é o francês da vida real e que ela não quer aceitar. Porque é old school. Então aqui o tout a fait, apesar de ser uma coisa que você vai ouvir muito na França, nos filmes, nos vídeos do YouTube, tudo mais, a academia francesa não o considera como correta. Então evita falar assim se você está passando uma prova. Por exemplo, um Dalfi, um Delfi. Não fala tout a fait. Prefere outras maneiras que a gente vai falar ainda aqui neste vídeo. Tout a fait, Roberta. Fica aqui com a gente. Tout a fait, Roberta. Vamos lá. Uma outra maneira de confirmar. Vous êtes Roberta Emile? Vous êtes Roberta Emile? Aconteceu com a gente num bar em Paris. Vous êtes Roberta Emile? Vocês são Roberta Emile? A pessoa está querendo confirmar se é realmente a gente. A gente pode dizer? Podia dizer tout a fait, mas também en effet. En effet. En effet. Então en effet vem para confirmar. En effet é muito mais aceito de maneira formal do que o tout a fait. Então se você estiver fazendo a prova, prefere falar en effet ou en effet, eu posso continuar. En effet, c'est bien nous. En effet, c'est bien nous. En effet, c'est bien nous. Sim, é a gente mesmo. É isso mesmo. É a gente mesmo. C'est bien nous. Somos nós mesmos. Nous sommes bien Roberta Emile. Ok? Vamos agora com a sixième façon, sixième manière de dire oui en français. Je vous sers un T? Je vous sers un T? Je vous sers un T? Vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un café. Je vous sers un T? Vous pouvez répondre? Volontier. Volontier. Je vous sers un T? Volontier. Volontier. É como se você estivesse dizendo, eu me volontario para o que você está sugerindo. Então, volontier, você vê muito quando alguém está te oferecendo alguma coisa, te propondo alguma coisa, para consomir, para sair para uma festa, para sair para um... Volontier. Volontier. Me volontario com você n'est, tá? Ou aqui, para tomar o seu chá. Volontier é muito usado. Exatamente. Um sinônimo de volontier. Je peux vous offrir un verre. Je peux vous offrir un verre. Você pode responder volontier. Je peux vous offrir un verre. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Então, je peux vous offrir un verre. Un verre seria literalmente um copo, tá? Mas aqui significa uma bebida, geralmente alcoólica, quando a gente fala. Então, avec plaisir, é muito usado para dizer sim. Muito. E também é usado quando alguém fala merci, em vez de responder de rien, de nada, você pode responder também avec plaisir. Uma forma linda de falar. Com prazer. Foi um prazer te ajudar. Então, com prazer pode ser usado aqui, para dizer sim, ou também para dizer de nada, se alguém está te agradecendo de alguma coisa. Muito, muito usado no francês da vida real. Então, anota e treina também em voz alta. Avec plaisir. A-I em francês, né, c'est... No meio dessa palavra, plé. Plaisir. Avec plaisir. Vamos lá. Avec plaisir. Numéro 8. Numéro 8. Je vous resserre a boar. Je vous resserre a boar. Quer dizer, eu sirvo para você novamente. Re-serre. Quer dizer, re-servir. Quer dizer, eu sirvo novamente para você beber, a boar, para beber. Certo? Então, a pessoa que já bebeu um copo de vinho, e a pessoa que está com ela na mesa, ou o garçom, está perguntando se ele pode re-servir a bebida para a pessoa. E eu vou responder, oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Então, sim, por favor. Inclusive, a gente pode até excluir o oui nesta frase. Se eu responder, simplesmente, s'il vous plaît, por favor, já vale como sim. Je vous resserre a boar, s'il vous plaît. Je vous resserre a boar, oui, merci. Você pode falar também isso, merci. Já agradecendo, né? Exatamente. Oui, merci, sim, obrigado, ou sim, obrigada, ou simplesmente, merci. Porque você está agradecendo a pessoa por ela fazer, então quer dizer que você quer. Então, pode falar simplesmente, s'il vous plaît, ou merci, e no contexto a pessoa vai entender. Porque se você falar, non, non, merci, a pessoa sabe que não é para fazer, tá? Então, aqui, super simples isso, né? Ótimo. Vamos agora, número neuf. Numéro neuf. On se voit ce soir? On se voit ce soir? A gente se vê essa noite? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr significa claro que sim. Claro que sim. É mais do que, é um sim enfático. Bien sûr. Presta atenção nessa pronúncia, tá? O u, a gente faz a boca do u e fala i, e a gente vai pronunciar esse r no final. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Também é com a gente. Bien sûr. Isso foi a nona maneira. Vamos agora com a décima. On se voit ce soir? Eu vou deixar a mesma frase, hein? A gente se vê essa noite. Porque agora vai ser um sinônimo de bien sûr. Evidemment. Evidemment. Obviamente. Evidentemente. Agora presta atenção. Eu confundia muito isso. Principalmente na escrita. Dá pra ver que a gente escreve essa palavra assim. Mas a gente diz evidemment. Como se fosse um A. Evidemment. Tá bom? Então esse E aqui na pronúncia é como se fosse um A. Evidemment. Na escrita é sempre E. Tá bom? Presta atenção porque eu tinha mania de escrever com A. Às vezes eu até escrevia Evidatumant. Porque eu queria falar Evidentemente em português. Presta atenção. em francês é mais simplificado. Evidemment. On se voit ce soir? Evidemment. Claro que sim. Evidentemente. La conférence é terminée? La conférence é terminée? A conférence é terminou? Sei lá se tá assistindo a uma conférence aí na internet, uma palestra. A conférence é terminou? Absolutamente. 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 Con certeza terminou. Inclusive isso significa... Já terminou faz tempo. Tipo, sei lá, tipo, meia hora depois a pessoa vai perguntar. Pô, chegou atrasado mesmo, hein? Chegou meia hora depois da hora de terminar e tá perguntando se o negócio terminou. Absolutamente. Absolutamente. Claro que já terminou. Absolutamente. Não tem muita dificuldade. Essa é U, mais uma vez. Absolutamente. Absolutamente. E presta atenção no final, não é? A boca é mais fechada. Fechada. E não vai pronunciar o T no final. Absolutamente. Absolutamente. Outra maneira de falar. Ah, sim, em francês. Votre número do telefone é bem o 06-00-00-00. O seu número de telefone é este mesmo? 06-00-00-00? 06-00-00. Exactement. Exactement. Exatamente. Então, assim como em português, o exactement, ele vem aqui para confirmar uma informação que a pessoa tá dando pra você. Às vezes é como o seu nome se escreve, como a gente tem um nome estrangeiro. Às vezes é o número do telefone, algum dado pessoal. Exactement. Às vezes é alguma informação que a pessoa tá querendo que você confirme. Confirme. Agora, preste atenção na pronúncia. Exactement. Exactement. Como se fosse um GZ. GZ. E-G-Z-A-C-T-E-M-O-N. Não esquece de falar o C. E-G-Z-A-C-T-E-M-O. Exactement. Exactement. Poder falar também exact. Simplesmente. Exact. Exact, então significa exato. Então, exatamente, exact. Exactement. Número treze, número treze. On se retrouve à la biblioteca? On se retrouve à la biblioteca? A gente se encontra na biblioteca? Você vai responder OK, Roberta. OK. OK. OK, d'accord. OK. OK. D'accord. 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 Combinado. D'accord. D'accord significa OK e D'accord literalmente significa de acordo. De acordo. Mas os franceses usam muito como a gente usa o OK ou beleza, tá? Em português. Mas o D'accord, ele não é informal como beleza em português. Ele pode ser usado em qualquer situação, assim como o OK. Então, OK é meio americanizado. D'accord é a maneira totalmente afrancesada de dizer OK. OK. Combinado também. Então, você pode dizer D'accord. Presta atenção que o D no final não se pronuncia. O D é mudo. Vamos se retrouver na biblioteca. OK. D'accord. Pode falar até os dois. OK. D'accord. OK. OK. D'accord. D'accord. O D é mudo também de dizer OK, ça marche. OK, ça marche. Vamos falar isso também. Eu já estou falando de outra maneira aqui. OK. Ça marche. OK. Ça marche. Isso é mais informal, tá? OK. Ça marche. Isso literalmente significa dizer sim, isto caminha. Sim, isto anda. Mas isso significa OK, d'accord. Combinado. Beleza. Combinado. Então, ça marche. Combinado. Eu posso ir para a sua casa por volta das 18 horas? Ver 18 horas por volta das 18 horas? Parfait. Parfait. Perfeito. Perfeito. Poder falar também. Très bien. Très bien. Muito bem. Poder falar também. Super. Super. Um pouco mais informal assim, né? Ou também. Top. Je peux venir chez toi vers 18 horas? Top. Ou seja, top significa beleza, né? Tudo ótimo. E super também. Tudo ótimo. São maneiras bem informais. Bem informais. Tá bom? Se você está na dúvida de novo sobre essa formalidade ou não, com a pessoa, fala parfait ou très bien. Aqui a gente colocou super, top, porque a pessoa está me chamando de tu, entendeu? Ela está falando, je peux venir chez toi, eu posso vir para a tua casa mais ou menos às 18 horas, então, se ela me chamou de tu, eu tenho intimidade com ela, eu posso usar essas maneiras informais também. Parfait. Très bien. Super. Top. Só uma coisa aqui, os franceses usam muito o verbo venir para querer dizer ir ou vir, tá? Aqui, neste caso, a gente pode usar mais corretamente o verbo aller, tá? Je peux aller chez toi, ir, né? Eu estou dizendo que eu não estou na casa da pessoa agora. Eu posso ir para a tua casa às 18 horas. Mas preste atenção, no francês falado, os franceses usam muito venir como sinônimo de aller, tá? Então, parfait, très bien, super top. Agora vamos ensinar para você a maneira de falar sim francês, mas para responder a uma pergunta negativa. Pois é, no francês tem isso. Vous ne venez pas avec nous? Vous ne venez pas avec nous? Você não vem com a gente? Ou vocês não vêm com a gente? Você vai responder. Conosco, né? No caso, eu vejo conosco. Vocês não vêm conosco? Como assim? Si. Si. Si significa que eu estou negando a negação da pessoa. E quem nega a negação é positivo, né? E preste atenção, porque se você responder oui, nesse caso... Quer dizer que você não vai. Você não vai, ok? Se você responder si, quer dizer que você vai. Ou seja, se alguém está te fazendo uma pergunta na negação, você não vem com a gente... Como você vai ver a negação é com o ne, pas. O sanduichinho. 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 Então, se a pessoa está te fazendo uma pergunta negativa e você quer dizer, não concordo com a sua negação porque eu vou sim com você, você responde si, tá bom? Si. O si é como se o si, ele neutralizasse, ele jogasse fora o sanduiche do... né? Ele joga fora o ne, pas. O si, ele joga fora o ne, pas. Então, significa que você vai com a pessoa. E se você quer confirmar ainda mais, vous ne venez pas avec nous, si, on vient avec vous. Você pode também dar uma... repetir, ok? Então, você pode responder sim, mas também, si, 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 si. Então, em francês é mais simples, né? Porque em português a gente sempre precisa confirmar. Você não vem conosco? Sim, claro que eu venho com você. Em francês, só uma palavra, só o si, já significa isso. E lembrando novamente que nunca é demais repetir isso, porque pra gente realmente no início é complexo fazer essa diferença, a gente que fala português. Se você responder oui a esta pergunta, significa que você não vem conosco, tá bom? Cuidado. Então, cuidado com isso. E na dúvida, como a gente já falou, fala a frase inteira pra você ter certeza que tá passando a sua mensagem. Si, si. Je viens. Vous venez... vous ne venez pas avec nous? Si, si, je viens avec vous. Nous venons avec vous. Ué, ça dépend si aujourd'hui. Je parle avec plusieurs personnes, mais avec une personne. Porque o vous, em francês, significa ou eu tô falando você de maneira... Pois que é, as duas opções. Ou eu tô falando você de maneira formal, né? Tratando você com formalidade. Ou o vous também significa vocês no plural. Vai depender do contexto, então. Do contexto. Emílio tá falando vocês, todo mundo do canal. Eu tava falando você, você que tá assistindo o vídeo. Então, a resposta pode ser... Confusão. Ah, não. Claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gema. Oui, oui, oui. O seu like aqui embaixo. Eu já ia esquecer. Mas é muito importante pra gente que você deixe o seu like aqui no vídeo. Pra gente saber que você tá curtindo nossos conteúdos. E também pra YouTube perceber que esse conteúdo é relevante. E ajudar a levar esse conteúdo pra outras pessoas que também querem aprender francês. Vamos à francesa, ao Brasil. E ao mundo. E ao mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.